A tecnologia 5G foi tema de um encontro em São Paulo que discute até o dia 17 deste mês as diferentes aplicações da internet na sociedade. São apresentadas as novidades do setor com o objetivo de melhorar a oferta dos produtos e com isso a inclusão digital do país. Um dos pontos centrais do encontro é a tecnologia 5G que começa a chegar ao Brasil a partir do ano que vem. E uma das principais mudanças é a velocidade que poderá ser 100 vezes mais rápida do que na tecnologia atual. O leilão do 5G aconteceu no mês passado. Um dos principais investimentos é levar a internet a 39 milhões de pessoas de áreas mais remotas e de difícil acesso que ainda não se conectam à rede. E que vocês com a coragem ímpar descobriram o mercado, exploraram com coragem esse mercado e possibilitam que a mensagem chegue àqueles locais mais distantes. Durante a abertura, o presidente Jair Bolsonaro, por meio de um vídeo, destacou as mudanças que aceleram a inclusão digital do país. No setor de telecomunicações, com o leilão do 5G, o Brasil deu um excepcional passo avançando nas políticas digitais. O leilão do 5G, maior leilão de radiofrequências da América Latina, alcançou mais de 47 bilhões em investimentos. Resultado superou a soma de todas as legislações anteriores realizadas pela Anatel, demonstrando que o mercado continua confiante no Brasil.